40 pessoas podem ter morrido em um incêndio em uma festa de música eletrônica em Oakland, na Califórnia. O fogo começou na noite de sexta-feira e os socorristas ainda não conseguem acessar parte do local. Nove pessoas morreram e várias estão desaparecidas. Amigos e parentes dos participantes da festa recorreram às redes sociais para buscar notícias sobre os entes queridos. O fogo foi controlado na manhã de sábado por equipes que vasculharam os escombros em busca de vítimas. Oakland é uma cidade de 420 mil habitantes situada diante de São Francisco. Em 2003, um incêndio causado por fogos de artifício em uma boate de West Warnick, no nordeste dos Estados Unidos, causou a morte de 100 pessoas. O caso mais trágico em nível nacional durante um espetáculo remonta a 1903, quando 602 pessoas morreram em um teatro de Chicago. E aí E aí O que é isso?